Olá, olá galera! Mais uma vez aqui na cozinha do Diniz, sejam bem-vindos e hoje com uma receita que vai surpreender todos que estão assistindo. Isso mesmo, nós vamos fazer um tartar de frutas em camadas, além de saboroso, além de gostoso, tem um efeito visual surpreendente. Então confira aí os ingredientes. E para iniciar a receita, vamos fazer a calda de frutas vermelhas, que é o que? É o mais complicadinho, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vamos começar pela água, vou colocar um pouco do morango, vou colocar as frutas vermelhas, aí você pode escolher. Eu aqui optei pelo mirtilo, pela framboesa, pela amora, tá? Você vai colocar todas as frutas aqui vermelhas, tá? E o açúcar. E aí a gente precisa mexer e deixar ferver por uns 10 minutos. Ela vai demorar um pouquinho. Gente, a nossa calda chegou ao ponto. Olha que linda que ela tá. Vamos lá. Como vai ser a montagem, tá? Eu vou pegar um prato, pode ser um prato fundo ou um prato mais raso e vou forrar com essa calda. Nossa, gente, tá lindo, olha. E o cheiro divino. E aí vamos colocar o aro, por isso que precisa do aro, para você conseguir fazer a montagem. Pôs o aro aqui. Eu vou pôr, em primeiro lugar, a manga. Você vai despejando a manga, ó. E aí, você vai espalhando ela aqui. Depois disso, vamos colocar aqui o morango e o processo ao mesmo. Espalhar ele, para fazer a segunda camada aqui do nosso tartar. E para finalizar, vamos fazer o quê? O kiwi, para finalizar a nossa camada. Pronto. Fizemos as três camadas com a fruta. E agora é só desenformar. Com muito cuidado, você vai tirando. Imagina uma sobremesa assim, você chegar. Muito lindo. E você pode fazer antes, pode pôr na geladeira, deixar tudo pronto e desenformar só na hora. Vou até tirar uma foto. Vamos lá, calma aí, produção. Eu vou tirar uma foto aqui, para postar depois para todo mundo. Lindo. E depois disso é o quê? É só degustar. Então vamos lá? Olha só, pessoal. Vamos lá? Ó. Hum. Hum. Gente, é muito bom. Olha. Hum. Saudável, bonito e gostoso. Sensacional. E além de mais, uma linda sobremesa para você apresentar para os seus convidados. Então, não deixe de conferir. Vai lá no blog, pega a receita, anotamos tudo lá. Ok? Eu vou ficando por aqui. E semana que vem, a gente se vê com uma outra receita criativa, rápida e deliciosa. Um grande beijo, pessoal. 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 Obrigado.